Divino é Nosso Amor E tem Em Nossos Corações A Harmonia Da Paixão Dos Beijos Ardentes Que Tem De Te Dado E Você Retribui As Coisas Do Amor Que A Gente Traça São Coisas Da Paixão Corações Que Se Amam Eternamente São Corações Que Se Amam São Corações Te Beijo Eu Fluto Meu Mundo Escuro Fica Claro Quando Eu Te Beijo No Escuro Meu Mundo Fica Claro Quando Eu Te Beijo No Escuro Minha Paixão É Sempre Assim É Sempre Assim Minha Paixão Por Ti É Sempre Assim Minha Paixão Por Ti É Sempre Assim Minha Paixão Minha Paixão Minha Paixão Minha Paixão